Os bolsistas do Ciências Sem Fronteiras interessados em vagas de estágios e empregos já tem um portal na internet que vai facilitar a busca. O portal Estágios e Empregos é uma iniciativa do governo federal que visa também aproximar as empresas do ambiente de pesquisa. O portal listará as vagas de estágio e trabalho para os profissionais qualificados pelo programa. O endereço do portal é www.ee.cienciasemfronteiras.gov.br